E aí, 5, 4, 3, 2, 1 Os adversários estão atacando Atacando, defendendo, cara Preciso de cura Atacando, defendendo, cara Atacando, defendendo, cara Atacando, defendendo, cara Aplausos 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 Atrás de você! Perfeito! É hora de obitar em um chave! Abreus, destruíza! Abreus, destruíza! Abreus! 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 Agrupem-se aqui! Juntem-se a mim! Juntem-se a mim! Pede para o Nefau, noob! Venham a mim! Mega ativado! Agora eu vou mostrar como se vai! Na noite, você! Abreus! Porca do dao! Abreus! 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 Esse é o Prática! Abreus! Observe! O Prática! 今祖les! Você liga aqui! Abreus! Abreus! Melantes! A gente tem que aprender um pouco. A gente tem que aprender um pouco. Todos os sistemas checados. Profissores ligados. Pode pranegar. A gente tem que aprender um pouco. A gente tem que aprender um pouco. A gente tem que aprender um pouco. O jogo vai esquentar. Adoro, agarrou o nosso peito. Não, não, não! A gente tem que aprender um pouco. Oh, é? Olha só! A gente tem que aprender um pouco. Legenda Adriana Zanotto